Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês os meus usados aí das últimas semanas, juntamente com os favoritos de fevereiro, tá? Sei que eu tô bem atrasada aí em questão dos favoritos, meus usados também fiquei algum tempo aí sem compartilhar com vocês. Passei por um probleminha assim meio emocional e não tava em condições de gravar vídeo para vocês. Não tava no clima, sabe? Então preferi não gravar, então por isso que eu estive ausente aí durante esses dias. Acho que tem uma semana e meia, quase 200 vídeos no canal, a não ser sábado e domingo que eu postei vídeos que já estavam gravados, tá? Então voltando à rotina do canal, possivelmente serão três vídeos por semana. Como eu tenho alguns vídeos acumulados aí para fazer, para gravar, talvez eu coloque mais por semanas, porém a rotina do canal mesmo que é três vídeos por semana, tá? Mas chega de enrolação, que já fiquei muito tempo sem postar vídeo, não quero que o vídeo fique longo. Então vamos lá aos meus usados da semana, tá? Das últimas semanas, na verdade. Então vou começar pelos produtinhos de banho, como sempre, né? E eu vou começar por esse aqui, ó, que é o sabonete líquido esfoliante, né? Todo dia, frutas vermelhas da Natura, tá? Não vou falar muito sobre cada um, porque tem bastante coisa para o vídeo não ficar longo e cansativo, tá? Então esse daqui é um que já tem um backup, que ele tá acabando, né? Já tem um backup dele, para assim que acabar, tá utilizando também, porque é um produtinho que eu gosto muito, que me ajuda bastante no dia a dia, tá? De banho também, eu vou trazer para vocês um hidratante, que é esse aqui, ó, Nativa Spa, o meu já tá bem usadinho, né? Eu gosto, prefiro esses produtinhos para utilizar no banho, para facilitar o meu dia a dia. Esse daqui tem um cheirinho incrível e foi mais um que eu usei, tá? Usei também esse óleo aqui, ó, que tava guardado ali e Nativa Spa, ameixa negra, tem um cheirinho maravilhoso, ele já tem, é mais encorpado, né, do que aquele da Cerve de Natura. Esse daqui é um pouco mais encorpado e o cheirinho dele também fica um pouquinho mais intenso na pele. Então, foi ele que eu usei. Agora, passando para os produtinhos de cabelo, eu utilizei essa linha aqui, ó, shampoo Lumina, tá? Esse daqui é o quimicamente danificado, né? O shampoo reestruturante. Utilizei toda a linha, né? Vou compartilhar aqui com vocês e vou gravar um vídeo falando sobre a minha experiência com esse produtinho aqui, tá? Referência a se realmente cumpre com o que promete, cheiro, tá bom? Então, eu usei o shampoo, usei também a máscara, tá? Que é da mesma linha de quimicamente danificado, tá? Agora, o sem enxague que eu usei foi esse aqui, ó, cabelos secos, tá? Creme de pentear, selador de cutícula, tá bom? Vou fazer um vídeo aí falando sobre esses produtinhos pra vocês, tá? De cabelo, por último, que eu também utilizei, foi esse aqui, ó, Sanciência, tá? Inner Store Intensifica. Esse produtinho aqui é aquele produtinho que é uma mão na roda, que tem um efeito rápido e o meu cabelo fica incrível com esse produtinho aqui, tá? Agora, vamos para os Splash. Utilizei esse Splash aqui, ó, Nativa Spa de Quinoa, cheirinho maravilhoso, a fragrância recém-chegada aqui na coleção, que tem me encantado e eu estou apaixonada, tá? Tem esse outro aqui que não é recém-chegado, mas, porém, é mais uma paixão também que eu tenho, que é o Dream Viagem Encantada. Esse adocicadozinho aqui, incrível, maravilhoso, que tem uma ótima fixação em projeção, tanto esse quanto o Nativa Spa Quinoa, tá? Vou adiantar pra não ficar tão cansativo. O Splash que eu usei foi esses aí, tá? Aí, pra esses dias que estavam bem quentes aqui, eu aproveitei pra usar o meu Luna, que eu estava com saudade, né? O meu Luna tradicional de natura, um cheiro maravilhoso, é bem, assim, agradável, marcante, tá? E foi esse que eu utilizei nesses alguns dias aí. Tem pessoas que dizem que o Luna não é bom pra usar nos dias quentes, né? Comigo não tem problema nenhum, tá? Eu uso e não me incomoda, eu acho que ele tem um cheiro bem marcante e eu super gosto, tá? Usei também o Luna Fascinante, olha esse frasco aqui, que maravilhoso, que lindo, né? Usei também essa delicinha aqui, alguns dias aí dessas semanas, tá? Usei o meu maravilhoso Biografia Assinatura, que inclusive já estão falando por aí que vai ser descontinuado, né? Então, se você não conhece, vale super a pena você, atrás da sua consultora, adquirir uma amostrinha, tá? É, porque é bem gostoso, bom, pelo menos é a minha vibe, é um floralzão adocicado, amendoado, incrível, tá? E infelizmente vai sair de linha, né? Foi mais um que eu usei também. Inclusive, se você não tem consultor da Natura, eu vou deixar no meu box de informações a consultora parceira aqui do canal, tá? Terezinha Ramos, se você tiver interesse em comprar qualquer produto Natura e não tem consultor aí, é só vocês acessarem esse link aí e fazer as comprinhas de vocês, tá? A gente sabe que Natura é confiável, né? Então, fica aí o link aí pra vocês. Usei também esse aqui, ó, o C, ou de Pafão Jorge Armani, fazia tempo que eu não usava essa fragrância, fui num monte que eu fui, num churrasco com os amigos, foi ele o meu escolhido, tá? E esse perfume que é maravilhoso, sou apaixonada também. Ah, em dias quentes também aproveitei pra usar esse aqui, ó, que é o meu Coringa, né, da coleção, ele sempre aparece aqui nos vídeos, que é o Acordes Harmonia, maravilhoso, um atalcadinho incrível que eu sou apaixonada, sou suspeita até a falar, né? Só rasgo elogios sobre essa fragrância. Próximo usadinho foi esse aqui, ó, o Crazy Choice, tá? Esse daqui já é aquela bombinha, esse daqui você já tem que pensar um pouquinho antes de utilizar. E foi mais um que eu usei essa semana também, tá? Esse maravilhoso aqui. Vou botar ele aqui pra tampar esse buraco. Usei também o meu Una Blush, né, o meu queridinho. Eu sempre falo que eu não consigo ficar assim, muito tempo sem usar. Esse cheirinho aqui é muito bom, muito agradável, sou apaixonada. E foi mais um que eu utilizei também essa semana. Usei também o Classic e o Fresh, tá? Essa versão aqui que é da Mulher Maravilha. É um perfume bem gostoso, bem marcante também. E mesmo sem Neo Fresh, tem que tomar muito cuidado, porque ele é bem assim... Não é um perfume bobinho não, tá? É um perfume que, mesmo sem Neo Fresh, tem uma potência muito grande, uma projeção e fixação maravilhosa também, tá? Usei também esse daqui, ó, o Lulu, né, da Tera Cosmetics. Esse daqui, se eu não estiver enganada, é contra tipo do... Ele sabe, é isso mesmo, tá? Do Ele sabe, foi esse aqui que eu utilizei. Esse daqui é um perfume, assim, bem marcante, que eu acho que combina muito comigo e ele fica esquecidinho lá na coleção. Aí eu tava mexendo lá esses dias, encontrei ele e falei, ah, eu vou usar. É um perfume bem gostoso e bem similar ao Ele sabe, tá? Usei também o meu queridinho da O Boticário, né, que é esse daqui, ó, o Elize tradicional. Inclusive, tá já no finalzinho. Na hora que eu vou utilizar, eu tenho que tomar cuidado, porque... Eu tenho que tomar cuidado, não. Eu tenho que prestar uma atenção pra conseguir borrifar, porque conforme eu seguro ele, borrifo, não sai nada, né? Então, eu tenho que usar um pouquinho, porque se vocês verem, ele fica... Eu tenho que... é assim, ó. Como o fundo dele é pra dentro, né, então, na esquina, na terra... Eu tenho que usar os laterais dele aqui, ó, na esquina, que fica o líquido. Então, eu tenho que virar pro lado, que tá o borrifador, pra conseguir utilizar. Mas essa fragrância aqui é incrível, maravilhosa. E tem mais um backup ali guardado também. Deixa eu ver aqui. Usei uma importada, uma maçãzinha, ó. Uma maçãzinha do amor, aquela porção, assim, sabe? Encantadora. É um perfume, assim, bem diferente, bem gostoso, assim, que fazia tempo que eu queria trazer pra coleção. E, graças a Deus, consegui trazer, que é esse daqui, é o meu Hypnolic Poison, da Dior. Esse frasco é incrível, né? Encantador. E a fragrância também não fica atrás, tá? É... Logo, logo, eu vou trazer resenha. Eu sei que estão um pouco atrasados aí os vídeos no canal. Mas, né, aos pouquinhos eu vou colocando em ordem. E esse daqui é um que logo, logo vai ter resenha aqui no canal, tá? O HP da Dior. Aí, por último, de usadinho, tem duas novidades aqui na coleção, tá? Eu vou mostrar os dois, que são esses dois perfumes aqui, ó. Da Thier Perfumes, tá? Da Thier Rê, né? É... Não vou falar, assim, muito... Não vou falar, não, muito, não. Não vou falar nada sobre eles ainda, porque ainda tô testando. O que eu posso adiantar é que eu gostei, tá? Eu não tô falando deles, mas não mencionei qual eles são inspirados, né? Esse daqui é inspirado no Scandal by Night, da Jean-Paul Gaultier, né? Esse daqui é inspirado no Linterdi, da Givenchy. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Então, assim, eu comprei três, na verdade. Só que eu só utilizei esses dois aqui, né? E já posso adiantar que gostei. É assim, mas não vou falar, assim, em detalhes muito agora. E também, sobre similaridade também, tô separando, vou gravar um vídeo aí pra falar só pra vocês, tá? Fiz a comprinha de Decantes pra conhecer, porque esses perfumes aqui eu não tenho na coleção. Mas eu fiz o pedido aí de Decantes e logo, logo eu vou fazer uma resenha comparativa também pra vocês, tá? Thier Perfumes, esses dois aqui que eu usei essa semana, tá? Então, os vídeos de usados dessas últimas semanas foram esses aí, né? Dei uma repetida aí, porque sempre tem aqueles perfumes favoritos que a gente acaba preferindo utilizar mais vezes, né? E assim, eleger favoritos, deixa eu ver. Favoritos eu vou eleger os de sempre, né? O meu Una Blush, Crazy Choice, Biografia, Assinatura, acho que todos aqui são bem favoritos, sabe? Olha, o Classico Fresh, vou eleger esse aqui também, que fazia tempo que eu não usava e tô encantada com o cheirinho dele. Pronto, vou eleger esse como os favoritos do mês de fevereiro. E produtinho de banho, eu vou eleger o meu, que tá batendo cartão aqui em todos os vídeos, né? Que é esse hidratante de banho, tá? Vou eleger ele como favorito. E de cabelo, não tem como eu não eleger esse daqui, né? Como favorito, porque eu posso usar todos os meus produtos que eu tenho, mas eu sempre recorro a esse daqui, porque o efeito que ele causa no meu cabelo, realmente, é assim, babadeiro, tá? Então, foram esses daí, ó, os meus usadinhos e favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fabi e te convido a se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, se você achar que valeu a pena, tá bom? E me segue também no Instagram, porque eu sempre posto por lá tudo antes de vir aqui pro canal. Inclusive, eu mencionei lá no canal o motivo das faltas de vídeo aqui no canal. Então, se você me seguir por lá, você vai ficar por dentro de tudo, porque é mais fácil a interação, né? Eu sempre posto por lá, então, qualquer novidade, eu tô sempre avisando por lá, tá? Obrigada por assistir o vídeo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!